Oi pessoal, bem vindos mais uma vez no meu canal No vídeo hoje eu vou mostrar vários tipos de slimes daqui dos Estados Unidos E se você quer ver esse vídeo, vem comigo e roda a vinheta produção Pessoal, hoje eu vou mostrar todos esses slimes, eles são muito legais E o primeiro que eu vou abrir é esse daqui de sorvete, é ice cream E ele é de menta e eu estou muito ansiosa para abrir Agora eu vou abrir Meu Deus, a cor é muito bonita Olha aqui pessoal, eu vou dar um espacinho aqui Agora eu vou mexer, eu estou muito ansiosa para mexer Meu Deus, é uma textura tão boa Pessoal, é uma textura tão boa Ela é muito boa Pessoal, esses daqui são muito bonitinhos É igual um chocolate pessoal O verde é maravilhoso, eu amei Olha que lindo Parece que é um verde claro, ele é muito lindo, eu amei Ela não faz muito clique Ela é bem legal, mas ela não tem muita consistência de slime Ela é igual uma meleca, olha Igual uma jiggly Agora eu vou guardar Gostei dela, mas ela não tem uma textura igual de um slime normal Eu vou nessa agora pessoal A embalagem é tão bonita, eu amei Agora eu vou abrir Essa daqui não vem pronta A gente que prepara Olha, é linda Pessoal Pessoal, aqui está a cola Aqui está o pigmento E ele é lindo, é dourado, eu amo dourado Aqui está o palitinho para você mexer E aqui está o botox Primeiro eu vou pôr a cola transparente Eu estou muito ansiosa para fazer a minha slime Eu já terminei de pôr toda a cola Agora eu vou pôr o pigmento E esse pigmento é muito lindo, ele é dourado Agora eu já terminei de pôr o pigmento Agora eu vou mexer Ficou um dourado claro Vou colocar no botox um pouquinho Ficou muito lindo esse dourado, olha Que lindo Vou pegar mais botox Pessoal, eu gostei da cor do dourado Mas eu achei que ia ficar mais escuro Mas ficou claro Olha, já está feijando o ponto pessoal Ela estica muito Eu amei Esse dourado Olha aqui pessoal Eu achei que ia ficar essa cor aqui, olha Aqui Mas ficou mais claro, olha Mas eu amei a cor do pessoal Que coisa mais linda Eu amei esse slime A minha está provada Eu amei Mas eu achei que o dourado ia ficar igual da caixa Mas ficou mais claro Mas eu amei Eu vou para esse Olha que coisa linda pessoal Eu amei Essa embalagem é como que fosse uma montanha Ela é linda É com duas cores Duas cores Verde e ferrujo Ela é muito linda Agora eu vou abrir Uau Que lindo Uau Que lindo É muito linda Essa consistência Pessoal É linda essa cor Agora eu vou mexer Pessoal Ela é meio dura Pessoal Eu não gostei muito dessa consistência não Ela é muito dura Mas Ela dá muito clique Olha aqui Deixa eu esticar aqui Para vocês verem Eu vou mexer Para dar Que vai dar uma consistência boa Porque ela ficou muito dura Mas ela dá muito clique Pessoal Eu amei a cor Igual que era uma Coca-Cola Eu gostei dessa cor Mas eu não gostei da consistência Porque ela é muito dura Olha Deixa eu te mostrar como que eu estico Essa não está muito aprovada Agora eu vou fazer Essa slime Fluffy Putty E eu estou muito ansiosa Para ver Como que ela é Ela tem bolinha de isopor Então eu estou muito ansiosa Para fazer ela Vou abrir Agora eu vou puxar Consegui Meu Deus Tem corante Óleo E a minha cor favorita É rosa também Então Nessa tem Bórax Bolinha de isopor Pequena e grande Corante rosa Corante rosa Eu amo rosa E cola branca E o pelitinho Agora eu vou pôr a cola Assim é melhor Porque vai mais rápido Agora eu vou pôr Agora eu vou pôr corante rosa Eu vou pôr tudo Porque tem a medida certa Nesses slimes Para a gente fazer Agora eu vou pôr Meu Deus Que rosa lindo Que lindo Ele é muito bonito Pessoal Que lindo Que lindo Pessoal Ele é muito lindo Eu amei Agora eu vou misturar Ficou igual um Uma tinta neon Que ela é muito linda Agora eu vou pôr o bórax E eu amei essa tinta Estou muito ansiosa Agora eu vou misturar Mais ativador Agora que pessoal Você tem que pôr aos poucos Uau Olha que linda essa cor E eu acho Que eu vou mexer na mão Pessoal Ela ficou ótima Eu amei ela Agora Eu vou pôr A bolinha de zopor Algumas delas são Pequenas E algumas delas são Grandes Agora eu vou Pôr tudo Pessoal Tudo Meu Deus Pessoal É muita bolinha de zopor Tentos Eu nem sei Onde que tá Slime Porque Tanto branco Que nem dá pra ver Agora eu vou misturar Virou uma Puri Meu Deus Essa party Tá muito gostosa Meu Deus Eu amei Essa party Mais bolinha de zopor Ela fica muito Meu Deus Amei Vou pegar mais Que eu quero que ela Fica muito boa Com bolinha de zopor Tem uma consistência Tão boa Muito boa E ela é tão Tão bonita Eu amei Mais o rosa E eu acho Que essa daqui Tá ganhando Essa daqui Tá muito Mais bonita Tá aprovada Amei Tá aprovadíssima Então vamos Para o outro Vou mostrar Esse slime Rosa E eu tô Amando Esse rosa E é uma slime Gigante Agora eu vou Abre Que lindo Esse rosa É maravilhoso Eu amei De paixão Esse rosa Abre Uau Que lindo Agora eu vou mexer Meu Deus Que lindo É igual Transparente Pessoal Uau Pessoal Pessoal Se vocês Gostam Desse tipo De vídeo De slime Comenta aqui Nos comentários Que eu posso Fazer mais Tipos de slime Que eu adoro Slime Meu Deus Eu adoro Agora eu vou Pôr na mesa Eu amei Esse rosa Pessoal É muito lindo E esse slime É gigante Uau É igual Aquele slime De bolinha De zopor De putty Uau Eu vou tentar Fazer uma bolha Eu vou tentar Então Uau Foi muito grande Essa slime Faz clique E essa slime Tá provadíssima Tá muito linda Ela é muito linda Eu amei De paixão Agora eu vou Pôr aqui No pote Agora eu vou Mostrar outra Pessoal Agora eu vou Mostrar para vocês Essa linda Slime Glam Muito fashion Eu tô muito Pessoal Aqui está Um negócio Para a gente Fazer Aqui está O slime Pronto E aqui Está Os glitters E umas bolinhas Essência E pigmentos E aí Quando que estiver Pronto A gente pode Pôr aqui Esse chaveirinho Olha que fofo Ele é muito fofo E também Essa pulseira Ela é muito fashion Pessoal Eu vou pôr aqui Tô fashion Agora eu vou Começar a fazer A minha slime Aqui está A slime Pronta A consistência É muito boa Vou pegar O slime Todo Ela estica Bastante Essa slime Tem que mexer Muito Para pegar O ponto Para ter O ponto Para ter O ponto Agora eu vou Pegar o pigmento Rosa E eu vou Pôr Agora tá bom Agora eu vou Mexer Acho que eu preciso Pôr mais pigmento Vou pôr tudo Agora eu vou Mexer Tô muito Asciosa Agora Eu vou pôr O glitter Isso foi muito Engraçado Eu fui Abrir E explodiu Ai Ai Mas vai ser assim mesmo Foi muito Engraçado Mas tá ficando Bem Acuíris Igual Party Festa Agora eu vou Pôr A essência É muito Bom Tá muito Bom O cheiro Agora eu vou Misturar Vou pôr Bolinhas Olha que fofa Essas bolinhas Ai Que fofo Que lindo Agora eu vou Misturar Que lindo Como que ficou A minha slime Agora eu vou Pôr na pulseira E no ossinho Vou pegar um pedacinho E pôr no ossinho E pegar um pedacinho E pôr na pulseira Tá ficando muito legal Ela tá ótima Pronto Que lindo Eu acho que eu vou Pôr aqui No meu braço Pra eu ficar Fashion Olha que lindo Eu amei E aqui também E agora eu vou Fechar Olha que fofo Pessoal Que lindo Pessoal Agora eu vou Mostrar Esse rosa Metálico Pessoal Ele é muito Bonito Eu amei Essa embalagem Agora eu vou Abrir Vamos abrir É igual Um rosa Metálico Pessoal Agora eu vou Enfiar É uma Bubbly É igual Uma jelly Ficou igual Uma gelatina Ok pessoal Ela não estica Se pegar nela Ela já quebra Dá pra você Pegar uns pedaços Aqui ó Aqui ó Ela não estica Ela não Ela mistura Mas ela não Olha Ela não Ela é muito boa Olha aqui pessoal Olha que negócio Estranho Põe aqui Não gruda Ela não gruda Ai eu não gostei Muito não Essa não Ficou aprovada Nananina Não Meu Deus Parece até uma gelatina Eu não gostei É que eu não gostei Agora eu vou Mostrar Essa slime Nicaundes Pra vocês Ela é de Frutas Vamos ver se ela é boa Né pessoal Ó Parece que é uma consistência Boa Agora eu vou Pegar aqui Mas ela tem um cheiro Delicioso Olha Tem pampum Pessoal Olha que coisa Mais linda É Slime Transparente E Jerry's E Também Pêssego E o cheiro É maravilhoso É muito bom Esse cheiro Agora eu vou misturar Na verdade É Cherries Meu Deus Que consistência Boa Muito boa Essa consistência Ficou Os lugares De Frutas Agora eu vou Fazer o clique Ela faz Muito Clique Tudo São Muito Bonitos Os Slime Consegui Fazer Uma Bolha Essa Slime Tá Aprovadíssima Ela Tá Muito Linda Eu Amei Eu Amei De Paixão Agora Eu vou Mostrar Para Vocês Essa Slime Rainbow Ela Ela é Muito Linda Tem Três Cores Agora Vamos Abrir Meu Deus Tem Muito Glitter Eu Amei Agora Eu vou Tirar Aqui Ó Tem Um Plástico É Jelly 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 Um Aqui Ela é Linda É Um Verde Claro Com Clear Slime Meu Meu Deus Que Que Cora Mais Linda Quero Vou Pôr Um Aqui Agora Eu vou Abrir O Outro Tem Amarelo Ó Cores Do Brasil Agora Lembrando Verde E Amarelo Só Faltava O Azul Tem Muito Glitter Eu Adoro Glitter Agora Eu Vou Pro Rosa Só Tirar O Plástico Rosa Olha Que lindo Esse Rosa Eu Quero Dar Uma Puxada Nele Ó Ficou Uma Clear Ficou Uma Clear Olha Eu Vou Esquicar Um Pouquinho Nessa Olha Olha Eu Vou Misturar Tá Com Muito Medo Uau Ela Ela Uma Bem Clear Eu Vou Esticar Pra Ver Que Cor Que Dá Uau Ela Fica Igual Amarelo Igual Verde Claro Amarelo Ou Amarelo Verde Dá Muito Clique Agora Eu Vou Esticar Meu Deus Que Lindo Virou Amarelo Eu Amei De Paixão Uau Uuu Ui 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 Essa Slime Tá Provada Eu Amei Ela Agora Vamos Pro Próximo Mas Pessoal Não É Slime É Uma Bola Que Parece Um Slime Olha Aqui Parece Muito Com Slime Olha Aqui Pessoal É Gual Essa Cor Agora Eu Vou Abrir Ela Parece Muito Com Slime Olha Ela É Meio Grudenta E Ela É Muito Boa E Dá Pra Você Trolar Suas Amigas Se Você Quiser Pessoal Ela É Provadíssima Porque Parece Um Slime E Ela Gruda Na Mesa É Muito Legal Aqui Ó Ela É Provadíssima Mas Não É Slime Agora Eu Vou Pra Próxima Essa Tá Provadíssima Aí Eu Vou Nesse Dourado Ai Que Coisa Mais Linda Olha Aqui Pessoal E Esse Dourado É Metálico Agora Vamos Abrir Uau Pessoal Pessoal Ela é Meio Dura Ela não Dá Muito Muito Clique Ela Não Ela Não Faz Isto Daqui Ela Não Faz Ela Cai Ela Não É Boa Olha Aqui Pessoal Ela Não É Boa Ela É Muito Dura Eu Não Gostei Muito Não Eu Não Gostei Não Aprovada Porque Ela Não Estica Ela Não Faz Clique Meu Deus Que Meio Esquisito Aqui Eu Só Gostei Da Cor Ela É Planet Clop Pessoal Vamos Pro Último Slime De Hoje É De Ice Cream Strawberry Que Morango Vamos Abrir Eu Estou Muito Aciosa Tem Pedacinho De Morango Deixa Hum Tem Cheiro De Morango Agora Eu Vou Misturar Olha Uma Gelate É Um Rosário Claro Um Rosinho Bem Clarinho Vamos Ver Se Dá Clique Não Dá Clique Deixa Esticar Ela Estica Bem Pouquinho Ela Estica Mas Ela Rasga Muito Não Dá Pra Fazer Bolha Não Dá Pra Fazer Clique Porque Ela É Bem Juggle Ela É Muito Molinha Ó Ela Gluda Muito Na Mesão 1 2 3 Viu Ela É Muito Engraçada Eu Amo Tipo De Slime Juggle Que Dá Mesa Sem Esses Pedaços De Morango Vou Tentar Pra Ver Se Vai Dar Uma Bolha Ela Esticou Muito Eu Gostei Muito Dessa Slime E Ela Tá Provada Eu Amei Ela Então Pessoal Espero Muito Que Um Beijo E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau